...convidando... Fala galera, Microsoft na área, mas nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês o Top Gear Special Horizon mano, eu já trouxe pra vocês uma última... assim que lançou o Top Gear eu trouxe pra vocês, tá ligado? e a gente fez todas as opções aqui e hoje eu quero trocar uma ideia com vocês em relação ao caminhão do Top Gear que tem aqui que carro é aquele que tá em cima do caminhão? que carro que é? só que antes de eu mostrar pra vocês aquele carro quero que vocês comentem aqui embaixo, tá? comentem qualquer coisa, o YouTube tá entendendo, mano que quanto mais comentário, mais visualização a gente ganha então comenta aí qualquer coisa, comenta assim é... Microsoft doidão, sei lá soft zoeira comenta qualquer coisa aí deixa o like, se inscreve no canal, bora pro vídeo rapaziada, tamo aqui então Top Gear Especial Horizon e eu vou começar, mano, com um dos íncones qual que é um dos íncones aqui do Top Gear Especial? é... eita, o que eu botei aguardando o jogador aqui? ixi, será que tem mais um comigo? tá o C, né Luiz? comigo, eu acho? tá, eu, o Mantle e o Rexona, pô ah, então bora, aceita todo mundo aí pode entrar, entra todo mundo aí, que que rola, rapaziada esse daqui é uma das partes mais interessantes do Top Gear porque nunca teve um trator no Forza na vida, tá ligado? então, tipo assim é, e o cara fala em inglês ó a série 1 aí, ó ela tem a frente da minha ela tem a frente da minha é a mesma frente é que na verdade na verdade a tua essa daqui ela é a versão da tua sabia? ela é é é a minha é série 1 também, né? hum, se ela é série 1 essa aqui só tem mais alguns cavalos a mais que bacana, mano na série Top Gear tem meu carro aqui praticamente é quase meu carro é, é o seu carro vambora o Rexona em primeiro? como assim? o que que tá acontecendo? ah, Rexona ah, Rexona ajuda eu aí, Rex Rexona estragou o carro, mano estragou o carro pode estragar o carro não, nego eu acho que a gente vai com essa série 1 buscar o Tratona, não? eu não tô lembrado mais, não hum? gente pelo amor do seu Jesus não bate nos carros não aí, ó já deu uma ixi não, aí é eu já dei uma porrada num aqui já ai, caramba ah, o ronco dela é bonita demais você tá doido deixa eu ver assim o interior é a mesma coisa, mano sim, essa daqui é a tua BM só que o motor mais forte então é uma noite nisso nossa senhora eu tive que jogar de lado ali pra não pegar o Z ó, ó no fe... fecha a curva não Rexona meu gostei eu tô com medo de vocês, mano sem mentira nenhuma mano, não pode encostar um no outro, velho vai, 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 vai vou deixar passar vai, vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai 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 isso continua pegando esse vaca aí que, mano vai, eu não tem ninguém, pô pra mim você bateu que não bateu, rapaziada eu dou uma honrada bateu pra mim bateu pra mim bateu que eu vi agora bateu um aí beleeees tirando o fino eu já passei foi direto, negão aqui, aqui eu tenho medo de morrer, não é, velho não pode bater o carro, né não pode bater o carro esse clipe, esse clipe bateu até a chua ó, velho olha o ronco dessa série 1, mano sou obrigado a elogiar ela é, o ronco dela é muito lindo queria que meu carro tivesse esse motor aqui sério isso aqui deve ter o que? uns 400 cavalos? não, pô é o ronco deve ter uns 500 pra cima ah, não, não a série não chega a isso não a série de 300 você tá doido? não, mano 300 cavalos não dá 300 nessa série 1 aqui não procura aí, Batman procura aí procura aí série 1 vou procurar a 1M ô, filho isso aqui pega eu acho que uns 400 cavalos faz assim, tá? por que ele tá batendo o carro aí? a gente não não, nem bate o meu carro eu não eu nem encostei em nada pode ter sido você você tá querendo culpar os outros é ela tem 300 35 35 eu escutei assim 35 35 300 e pouco aí joga um remap deu Brasil estacione aqui, ó eu já tô estacionado já faltou só vocês aguardando os jogadores eu cheguei um pouco mais cedo vocês me desculpam, tá? não tem problema não ô, mas o farol mesmo, rapaziada sem mentira nenhuma o farol, o para-choque todinho tudo aqui, ó a frente inteira do meu carro não é pra estacionar aqui? hum? não é pra estacionar aqui? é, homem não eu tô estacionado a minha tem farol aí, bicha essa aqui não tem não olha o tratozão tratozão olha o bruto aí tratozão tratozão nossa, safada não jogava, eu não sei o nome das paradas de agricultor mas jogava um bagulho aí atrás e ir embora tá aleijando jogava uma jogava uma portadeira lá atrás jogava uma portadeira lá atrás o arador saia passando assim, ó não, se aravam a terra aqui, meu filho coisão de segundos bora ó pode bater não, hein quer dizer, agora pode 4 quilômetros, 4 quilômetros então bora, tratozão bruto vai atrás e embora daqui a pouco bora o monthly, o monthly só tá gente, o monthly é o seguinte vocês tão só escutando o monthly porque o monthly tá com a internet da China sabe? é, eu tô lá em... é, eu tô lá em... e falar em negócio da China ontem a minha esposa tava vendo um... um vídeo da mulher falando que sofre bullying porque a gente é chinesa o louco olha a parede sério, mano, a mulher falou que não gosta de chamar ela de xing-ling não perguntar se ela come cachorro se mocego voa, tá ligado? essas paradas aí ela não gosta não, mano tadinho da mulher é, eu tô 199 eu tô a 199 com tratom, velho você tem noção? eu tô vendo de dois eu tô no barco de x-tone aqui, ó quente eu tô vendo mesmo tá vindo quente e por que vocês não buscam? não sei eu vou ser lá na frente, né filho ah, mas olha... olha a distância que eu tô de vocês eu não larguei essa distância toda não, negão eu não larguei essa distância toda não o cara falou de tudo agora bora ver o caminhão, rapaziada e eu já vi, já revi eu falei assim, eu vou fazer o vídeo porque se a galera ver o caminhão também em si eles vão saber eles vão tentar me ajudar eita toda hora muda a carga, velho toda hora muda a carga toda hora muda a carga toda vez muda a carga toda vez toda vez a minha carga a última vez que eu fiz essa carga ela era pequenininha, tá ligado? agora é lá é um mini cooper que mini cooper, rapaz olha o tamanho desse bagulho mini cooper olha o tamanho desse bagulho parece ser um Prius um Prius peraí, peraí, tira vou tirar uma print aqui vou tirar uma print aqui peraí, peraí, peraí vamos lá Euro Truck Simulator bora Euro Truck Simulator será que tem câmera de dentro? tem não não, não tem mano, ó ao meu ver ao meu ver parece uma Hummer ô mano, não é impressionante? o que vocês acham? eu não acho que é Hummer não eu acho que é uma 6x6 6x6? é uma 6x6 da Mercedes da Mercedes parece mesmo ser uma 6x6 é mesmo ela tem duas rodas atrás, tá vendo? é mesmo, mano é a 6x6 da Mercedes tem duas rodas, nossa olha que doideira, mano é desse tamanhozinho? tá de meio doida aqui não, pô ela é desse tamanho mesmo frica é um 6x6 isso, velho? é que tem duas rodas atrás ali, ó tem duas rodas atrás é um 6x6 é mesmo, mano é mesmo, velho é mesmo eu acho que é a 6x6 da Mercedes, pô não é? é, tá quadradona eu achava que era uma Hummer de um tamanho de um tamanho mas mas agora vocês falando parece uma 6x6 é uma 6x6, rapaziada? eu também acho a da Mercedes a AMG eu tô ligado qual que é é ela é bem desse jeito aqui mesmo não, detalhe a gente não ganha ela aqui no Top Gear? acho que ganha a 6x6 a gente ganha ela aqui no Top Gear eu tenho quase certeza que é ela mesmo ela mesmo eita só o meu caminhão que tá subindo, hein? a minha sétima que tá falando ah, eu matei o pé lá no início pra vocês meu deus, o banto ele tá lagando aqui eu não sei onde ele tá ele tá teleportando meu deus do céu tá teleportando tá teleportando tá teleportando é eu mágico aqui no... no Eurotrux meu deus, mano que é isso, Muntley? que é isso, Muntley? que é isso, Muntley? que é isso, Muntley? que que o Muntley tá arrumando, hein? olha ali, olha no minimap nossa ah, não, Muntley vamos ver é a 6x6 ou não? é a... é a gente eu acho eu também acho tem certeza ela mesmo essa foi a gente tá transportando mas é que tem esse caminho normal, hein? podia ter, né, mano? fazer um copo arrancadão com ele e coisa e tal botar um V12 nele é a cidade com o Flá é ela mesmo, é ela mesmo é ela mesmo não faz não é na hora que nós viu as duas rodas lá, né, Zé? é ela mesmo, pô a gente não muda nela e no da Ford, mano não, o da Ford é mais longão ela é mais longo é o da Ford é mais longo? é a da Ford é mais robusta também uhum ela é mais robustona bem isso mesmo não, fi, a da Ford, a Velociraptor, ela é gigantona, fi uhum ela é muito mais encorpada que essa Mercedes aqui cê tá doido? isso é verdade mas ela não tem, ela não tem esses guarde rei aí, ó ó, boa sair, boa sair de fuga eu sou de lá hã? é rápido, hein? é rápido, não é? é, anda, fi, é espertinha é, ela a bicha é brava essa Mercedes aqui mas o Muntley tá muito largado pra mim não, mas ele tá largadaço muntley 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 valeu, valeu, valeu nossa senhora, pô, calma, véi calma, calma, calma muntley tá todo vacanhado aí, mano, rolê meu Deus, que é isso? ô, Luiz o que é que o Luizão moro, velho? ah, não o que é que o Luizão moro? sem querer, ele tá pontuando lá sem querer, hã? sem querer sem querer agora, não querendo ser também não, Nimi não, Nimi cê não chega nem se cê quiser uuuuuh, eu não deixava hã? eu não deixava tá meio ruim agora eu tenho que correr que o Luiz tá vindo quente sente a pressão, neném ó, véi, a 6x6 passa aqui como se não fosse nada, né mano? apesar dela capotar mais do que Halux é, cara? ela capota mais do que Halux, mano, como que pode? bora fazer um teste do capote depois? nova série, teste do capote bora 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 sabe, sabe uma coisa curiosa? uai neném eu não sou, né? gente, pra dar curiosidade, apesar dessa daqui ela ser, ela, ela, só 100% boa até é, vocês sabem que a Velociraptor traçana mais do que essa daqui? ah, a Velociraptor é melhor, entudem é basicamente um time, com a Velociraptor com a Velociraptor apesar que eu fiz um racha, eu acho que essa 6x6 ganha, hein? ela, ela traciona mais rápido ela traciona mais rápido, mas a velocidade final é dessa aqui é, dessa daqui mas por causa do motor não, 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 o peso é quase igual não, não, o peso é quase igual não, não acabou o tempo não, nós só não ganhamos 3 estrelas ei, Luiz, como é que cê tá, negão? agora é o canto, vai ah, mas acabou já tá lá, cara tá lá, tava lá, tá lá, tava lá, tá lá cê acha mesmo que cê vai pegar, titio Sof? hum, pega lá não, e a minha que dormiu sozinho rapaziada, e que que cês acharam do, 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 do caminhão? a gente descobriu que o caminhão é a 6x6 eu sabia que era um carro, mano mas eu não lembrava desse capítulo aí eu queria fazer de novo, tá ligado? cês entendeu? eu meio que não lembrava ele sabia que era um carro no jogo de carro tá ligado? é numa moto que não era, né, velho mas tá valendo, rapaziada quer mais curiosidades aqui do Forza? deixa o like, se inscreve no canal, não é? Valeu, foi